Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal, eu sou o Marcelo, estamos de volta com o capitão da indústria e agora acho que chegou o grande dia, chegou o momento da gente automatizar essas peças de construção, pelo menos até a peça de construção 3, deixa eu sair desse modo, os tratores estão quase terminando, é bem possível que até a gente terminar o layout, de produção de peças de construção, esses caras aqui já tenho terminado o acesso aqui para cima, então inclusive já vamos até liberar aqui para o corte das árvores aqui, começar já a liberar a área, demorou né, até aqui, vou pegar essas daqui também, aquelas ali estão travadas, não dá para pegar elas, essas duas aqui, a gente tenta pegar elas quando der uma livrada no terreno, mas por enquanto, isso aqui vai ser o suficiente, certo? Vamos lá, qual que é a sua ideia Marcelo? Então, eu estou despejando só terra aqui tá, para depois eu vir buscar ela, eu fiz aqui uma entrega só de terra aqui nesse local aqui, depois quando eu precisar tirar daqui, vai ter praticamente só terra nesse lugar aqui, fica mais fácil, porque se eu começar a jogar terra no aterro, nesses aterros que eu estou fazendo aqui, aí vai zoar tudo o meu esquema né, inclusive aqui, como é que já está aqui a área do lado das turbinas, porque já já vem a turbina de baixa pressão né, então, tem que começar a liberar o espaço aqui, é muito provável que eu coloque ela no mesmo eixo aqui tá, é muito provável que eu coloque as duas no mesmo eixo e puxe para cá o cano, mas até lá, a gente vê o que dá para fazer, eu estou com 957 de 950 de população, não tem problema, o único problema aqui é que os trabalhadores, as pessoas a mais né, as pessoas a mais na cidade, elas não trabalham para a gente, tem 2.500 ali de madeira, enquanto a gente vai construindo esse layout, vamos botar o navio para batalhar, vamos para cá agora, toma, vai navio, vai fazer alguma coisa, tem tripulação, beleza, vamos lá, porque depois de terminar esse layout aqui, talvez minha população não seja o suficiente, apesar que quando eu terminar ali, eu vou remover algumas dessas fábricas daqui né, então, eu vou construir aqui em algum lugar, vou construir aqui, depois a gente coloca num local onde ela se acomode melhor, vou usar essa área aqui que é uma área grande de construção, então vamos lá, para as peças de construção 3, o que a gente sabe que precisa obrigatoriamente, vamos começar já com o armazenamento 2 né, nós precisamos de uma entrada de ferro, uma entrada de ferro, ficou estranho né, um armazenamento de ferro, um armazenamento de madeira, e um armazenamento de... qual que é o outro armazenamento mesmo, que eu não lembro, da peça de construção, peraí, ah tá, blocos, blocos de concreto, beleza, mandei fazer no episódio passado e não fiz, navio de batalha, ganhei, ganhei, mas não matei, ué, matei pô, como não, vamos ver se a gente já consegue vir para cá e matar esse... eita, aqui são dois navios, vambora, bora, começar a liberar aí as trocas que eu tenho disponível no mapa né, para ver o que mais que tem de bom. Então vamos lá, eu queria aproveitar essa área aqui e tentar fazer uma linha reta, então eu partindo deste ponto aqui ó, tem que ser esteira plana, aqui é tudo esteira plana né, não entra nada granel nas fábricas, se não me engano, então aqui eu sairia com uma esteira... opa, o jogo já me trolando aqui ó, aqui eu sairia com uma esteira plana, que ela viria até o máximo aqui, até aqui, certo, aí daqui eu sairia com a próxima, com um de altura, daqui até aqui, mesmo esquema, depois eu tiro os excessos né, isso aqui vai dar trabalho hein, isso aqui eu já estou até... e daqui eu saio com o navio em batalha lá, o bicho está pegando ó, rapaz, aqui o coro cantou, ia, esse aqui já era, nossa, tirou muita vida, ok, ganhei, é, ó, navio cargueiro, mais um navio cargueiro e 14 de cobre, certo, ele já está voltando automaticamente para casa, vamos lá, vamos dar continuidade aqui, e aqui, puxa daqui para cá, dois de altura? De altura? Ué, o jogo está... tá bom, eu ponho até aqui, não tem problema não, não quer pegar lá de cima, espera aí que foi demais né, tem um de altura a mais aqui, pode me atrapalhar, é sempre bom guardar a altura, deixa eu tirar daqui, esteira plana, daqui, um, dois, é isso mesmo, é dois de altura, vou pôr ela até aqui ó, já que o jogo não está deixando eu colocar aqui em cima, e daqui, eu puxo lá para trás de novo, esquemão de sempre, pronto, aí, esse aqui sai fora, aí o garoto, show de bola, bola, beleza, temos as três iniciais aqui, então eu posso colocar aqui, aqui, a exportação desligado, e pede-se, vai, bloco de concreto aqui, e mantenha cheio, ok, aqui beleza, aí eu copio, opa, copio as configurações deste para este, para este, e eu só troco o material aqui agora para madeira, mantenha cheio, e para ferro, mantenha cheio, se apertar o botão direito aqui, se eu não me engano, ele põe como se fosse, é, é não, na verdade, é, ele deleta né, o botão direito, mas, o botão direito deleta de uma vez, e o botão esquerdo, você escolhe para trocar o filtro, mesmo que não tenha né, se eu clicar o esquerdo aqui, eu escolho o outro, sem tirar ali o, a seleção do ferro né, e se eu clicar com direito, eu apago de uma vez, certo, então vamos lá, eu preciso de uma fábrica, para começar a medir aqui, montadora elétrica por enquanto né, e ela vai ficar nessa posição, aqui, ah, nunca vai ficar nessa posição Marcelo, vai descer uma esteira para cada um aqui ó, esteira plana, então de lá de cima, desce até um mínimo aqui, que seria aqui ó, uma, duas, três, certo, aí eu coloco agora a fábrica, copio e colo, montadora elétrica, aqui, ctrl c, para copiar, e aí é, e aí quantas eu coloco, eu acho que cinco é um bom número viu, para começar acho que cinco é um bom número, um, dois, três, quatro, cinco, acho que é um bom número né, tá, agora eu deleto aqui ó, deleto daqui até aqui, deleto daqui até aqui, e deleto daqui até aqui, nada de desperdício, ok, aqui está garantido as nossas peças de, eu devia ter colocado já a receita né, deixa desligada a entrada e saída, e vai fabricar peças de construção com bloco de concreto, é isso, copia, e cola, meu navio chegou, navio cargueiro né, certo, então agora eu vou para peça de construção dois, a peça de construção dois, vai peça de construção um, e eletrônico, e o eletro, ai caramba, o eletrônico, é, borracha né, borracha e cobre, tá, e se eu fizesse, o eletrônico aqui ó, vamos fazer assim ó, ó, vou copiar esse cara aqui, dois aqui, aí eu troco aqui para borracha, mantenha cheio, e esse aqui eu troco para cobre, mantenha cheio, certo, se eu pegar no mesmo esquema aqui, não cabe né, porque aqui daria dois, não peraí, talvez caiba, talvez caiba, porque aqui só vai ser dois de altura, peraí, vamos fazer um teste aqui, esteira plana, mesmo esquema né, de lá para cá, aqui, certo, e daqui um de altura até aqui, aí aqui tem que dar quanto de distância, um de distância, seria daqui até aqui, e daqui de baixo até aqui, será que dá? Desconstrói aqui, pegar essa fábrica aqui mesmo, então não dá, porque ficou um quadrado só, e se eu puxasse um para trás, ainda estaria dentro dessa área aqui ó, recortar aqui, meu Deus, essas ferramentas de blueprint desse jogo aqui, são animais, animais, e aí colocaria aqui ó, dessa forma, certo, aí aqui eu trocaria para, tira essa receita, e coloca eletrônicos, e aí eu tenho uma saída de peças de construção e uma saída de eletrônicos, ok, vou copiar, copia, e cola, acho que cinco também né, vou manter aqui o padrãozinho de tamanho, quatro, cinco, só vai até aqui né, aqui não existe mais nada daqui para frente, e aqui também não existe nada daqui para frente, e aqui eu preciso juntar esses dois aqui ó, deixa eu juntar primeiro este aqui, assim, e o de baixo agora, juntou? Não juntou, o que aconteceu? Ah, ficou de lado aqui ó, ele não entendeu ali que era para grudar para lá, ué, não entendeu de novo, meu filho, tirar aqui, tirar aqui ó, esse agora ali, vai compreender, é daqui para cá, agora você entendeu né, beleza, certo, só que um desses tem que sair para cima, não tem problema, hum, na verdade eu posso fazer com que eles vão para a parte de trás também, assim ó, esse daqui sai daqui para cá, vou deixar na mesma reta aqui ó, daqui para cá, e aí vai colar todos aqui ó, todos pelo mesmo caminho, e aqui eu faço a mesma coisa, só que aqui eu vou subir né, um de altura, daqui até aqui, assim, vai dar para grudar aqui? Não dá, porque tem a subidinha bem ali né, vamos ver se dá para mudar isso aqui, tira essa área aqui, peraí, deixa eu só fazer o chão aqui para ele entender, que é aqui ó, pronto, e agora eu venho grudando, ah, ele não aceita um ao lado do outro, é verdade, ele não aceita um ao lado do outro, ah, esse aqui eu posso puxar um para trás também, ainda vai estar dentro da área aqui ó, farei agora, agora, CTRL X, eu quero me manter dentro dessa área aqui, vou recortar essas fábricas aqui tudo, e vou colocar elas um para trás, é aqui né, aí agora eu recorto aqui, e colo aqui, olha que coisa linda, e aqui agora eu tenho que acertar esses finais daqui né, esse aqui, deixa eu ver se eu consigo pegar ele lá embaixo ali ó, daqui para cá, certo, aí o do meio deleta aqui ó, e cola ele daqui para cá, por que você não está deixando fazer a curva direto, espera aí que eu vou arrancar esse outro pedacinho aqui, você vai deixar daqui até aqui, agora ele deixa, também não deixou de novo, ele está tentando colocar um apoio ali ó, e se eu tirar esse finalzinho, porque tinha dado né, na outra hora, vou tirar esse aqui ó, e já vou tirar esse aqui também, que eu sei que vai dar zica no próximo, daqui, para cá, falei ó, daqui para cá, e daqui, pera aí, deixa eu pegar esse aqui, daqui para cá, tá, coisa linda, lindíssima, ó, aí eu continuo agora com a minha ideia que eu estava fazendo aqui ó, que era, este aqui gruda aqui, este aqui gruda aqui, este gruda aqui, e este gruda aqui, estou dentro da área aqui ó, estou dentro dessa área aqui, isso aqui eu tenho que puxar um para trás né, essa área aqui eu tenho que puxar um para trás, tem que ficar aqui ó, isso aqui ia sair de qualquer jeito, e essa curvinha aqui não existe, pronto garoto, falando, se você vai fazendo, vai saindo alguma coisa, e aqui gruda aqui, e este final aqui, deixa eu arrancar ele, e ele entra aqui ó, nossa, perfeito, agora nós temos peças de construção 1, e eletrônicos indo na mesma direção, certo, que é esta direção aqui, e aí eu repito aqui de novo ó, dou um de espaço né, um de espaço pelo menos por causa do tamanho da fábrica, certo, e puxo daqui até o chão, que seria, é, mas eu quero ficar reto com a outra fábrica ali né, então vou pôr aqui ó, para os simétricos de plantão né, aqui, copiar essa fábrica aqui mesmo, e ponho aqui, eu vou ter a entrada dos dois materiais, então eu só tiro essa receita e troco para peças de construção 2, é isso, é isso né, é isso, copia, e cola, 2, 3, 4, 5, final aqui não existe, sai fora, sai fora, tá saindo alguma coisa aqui, aí, vamos ver, agora é o seguinte, para fazer a peça de construção 3, eu preciso da peça de construção 2 e de aço, ou seja, eu preciso de mais um armazenamento em outro lugar, tá, agora acho que nós temos um problema aqui, porque se for para eu manter, deixa eu tirar pausa, aqui, se for para eu manter esse cara nesta posição, na verdade seria nesta posição né, eu teria que dar a entrada do material por trás dali ó, e aí eu teria que sair com esses caras para o lado de cá, porque se eu sair para o lado de cá não vai dar altura para eu subir, ó aqui, vamos pôr aqui já peça de construção 3 já, e tira a peça de construção 2, o resto está tudo configurado já, eu consigo sair com uma esteira plana daqui para cá para cima, ela faz uma curvinha meio estranha ali, mas dá para ir ó, seria aqui com 2 de altura, é, fez uma curvinha meio estranha ali, mas tá ok, porque depois eu vou sair, eu vou entrar com uma esteira por baixo, com aço, né, então a altura seria aqui e viria para cá, mantendo ali, mantendo a simetria ali, né, da minha área de atuação, eu tô limitado a isso aqui ó, tô limitado a isso aí, eu quero fazer um negócio que seja, não vou dizer compacto né, mas que seja pelo menos quadradinho né, certo, e aí ele encaixa daqui para cá, assim, certo, e aí é o seguinte, eu esqueci de um detalhe agora que eu me toquei, agora que eu me toquei, eu preciso além de fabricar, eu preciso armazenar uma quantidade de peças de construção, elas tem que estar disponíveis em armazenamento, não só dentro das fábricas, agora me lasco, não, peraí, deixa eu só finalizar aqui ó, então, aqui provavelmente vai ter uma esteira voltando por baixo daqui para cá, que vai estar trazendo o aço, certo, e ela finaliza aqui embaixo e entra aqui, ok, e aí eu copio agora e colo, aqui é líquido e certo que vai ser assim, ou não né, então é um, dois, três, quatro, cinco, então aqui sai fora, daqui para lá sai fora, para me manter dentro desse quadradinho aqui, a peça de construção 1 ela vem aqui por trás né, vem por aqui, ah, e se a gente aproveitasse essa ideia do lado de lá e colocasse aqui ó, armazenamento 1, aqui eu estaria dentro do limite né, que é aqui ó, que é um de espaço lá no final, não é isso? É, que passa a esteira por cima, aí aqui é importação desligado e o que entrar entrou nela, então vamos dizer que aqui por exemplo, é por cima que está vindo as peças de construção, é por baixo, é por baixo, é por baixo, peça de construção 1 vem por baixo, e aí ela vem até aqui, quando chega aqui, ela finaliza entrando aqui, beleza Marcelo, está ao contrário, ao contrário aqui a esteira, está aqui, ela finaliza aqui, então aqui eu estaria armazenando peças de construção 1, dá até para colocar um buffer maior aqui ó, peças de construção 1, e aí aqui, CTRL C, eu colocaria peças de construção 2, o grande macete é que a peça de construção 2 está vindo por aqui por cima, e aí o Marcelão só vai fazer isso aqui ó, pingola daqui para cá, sobe 1 de altura, e ela vem daqui, por que que eu tô com a impressão que não vai encaixar esse troço aqui ó, é, não encaixou mesmo, peraí, vamos tentar fazer diferente aqui, é porque ele não sai da caixa subindo né, Puta, vai estragar todo o meu esquema, estava tudo tão perfeito, ah, não acredito, se eu colocar daqui para cá, aí a esteira não passa por baixo, peraí, deixa eu só engatar aqui para ver como é que ele me deixa subir ali ó, eu só preciso da caixa aqui ó, vou ver se com a caixa ali eu consigo fazer a subida, ok, 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 temos uma subida aceitável aqui, um Szinho bonito ó, ficou até legal, cada um puxa a sardinha para a sua brasa né, certo, todas as peças de construção, vão dar a volta por aqui, vão entrar ali por trás, e quando chegar aqui no final, ela vai vir daqui, até aqui, e quando chegar aqui ela vai encaixar aqui, ah, muito bom, tira de novo, por que não encaixou na correta aqui, é nessa aqui Marcelo, um de altura, ela vem até, aqui eu acho que dá, até aqui, e aqui ela encaixa aqui, está saindo alguma coisa aqui, e aqui peças de construção 3, dessa forma, ali não tem problema travar, e aqui, já vem bonito assim ó, o jogo não está me deixando fazer a curvinha aqui, por quê? É daqui para cá que eu quero, peças de construção 3, aqui, 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 e aqui, e agora só faltou o aço que eu posso, dar um CTRL C aqui, e eu poderia colocar assim ó, que aí, não, não dá, assim fica estranho, o aço ele vai vir, pode ser essas duas com aço né, tem algum problema, não tem problema nenhum, aqui ó, copia e tá ao contrário né, agora é invertido, a entrada é por aqui, aí garoto, mano, ficou muito bom, daqui para cá, e daqui, deixa só o jogo deixar eu pingolar ali embaixo, ali ó, aí, e daqui, peraí, como é que eu evito aqui ó, é o shift, eu nunca lembro qual que é o botão, é o F né, para não travar, mas tá, aqui ó, daqui para cá, pronto, você é louco? aqui eu tenho que dar entrada né, importação ligado, exportação desligado, aço, prioridade máxima né, aí a prioridade escolhe depois né, qual que você quer, a padrão é 9 né, copia e cola nesses outros 3, então aqui nós teremos dois armazenamentos de peça de construção 1, dois armazenamentos de peça de construção 2, e dois armazenamentos de peça de construção 3, o que vai ser o suficiente aqui para o meu mid game, acredito eu né, essa parte aqui, ela poderia ser até um pouco menor na verdade, essa parte aqui lateral, ela poderia até ser um pouco menor, mas a bem aí da simetria, pô, ficou muito bom, aqui ó, 5 entradas aqui, finaliza com as saídas de todas as peças de construção, vamos só conferir aqui, bloco de concreto, com pedida, desligada exportação, madeira desligada exportação, ferro desligada exportação, borracha desligada exportação, beleza, fabrica-se peças de construção 1, que vão escorrer pela esteira de baixo, aqui, fabrica-se, é, eletrônicos, que vão escorrer pela esteira de cima, vão dar entrada aqui, que está pedindo peças de construção e eletrônico, vai produzir peças de construção 2, vai fazer o S do Senna aqui bonito, vai dar a volta por aqui por cima, e aqui, vai entrar uma em cada uma dessas montadoras, que aqui nós estamos falando de peças de construção 3, devidamente configuradas, vai entrar o aço pelo esse outro lado aqui, e vai finalizar produzindo peças de construção 3, e encaixando nesses armazenamentos aqui, de maneira automática, mano, pra mim, ficou filezíssimo, deixa eu mandar meu navio dar um rolê, que ele está de sacanagem, vai lá batalhar, já deve estar completamente consertado já, aí, agora é o seguinte, eu preciso descobrir onde eu vou colocar isso aqui, deixa eu salvar, né, depois de tudo isso não salvar é complicado, deixa eu abrir aqui o painel de blueprints, e vamos copiar essa bagaça aqui, e salvar como peças, que são as peças de construção, né, vou marcar aqui, ó, que é do 1 ao 3, opa, do 1 ao 3, né, porque depois tem mais, né, tem a 4, tem a 5, mas pro um mid, um early mid game, essa transição, acho que isso aqui ficou muito bom, tanto é que elas nem estão upadas ainda nessas fábricas aqui, depois eu posso dar upgrade nelas, e vai ficar muito bom, então tá salvo aqui, peças do 1 ao 3, agora onde é que eu encaixo essa bagaça? Onde é que eu coloco isso aqui? Dá pra pôr aqui? Navio? Na batalha lá, dá pra pôr aqui sim, ó, aqui dá pra pôr? Peraí, deixa eu ver lá o que o navio aprontou, Vitória, beleza, tomou um pau de novo, outra estação de plataforma de petróleo, mas a minha aqui ainda tem muito petróleo ainda pra extrair, ó, muito, eu não extraí nem 100 mil ainda de petróleo, extraí 7% da plataforma até agora, tá, depois tem esse pirata aqui pra ir, abriu mais um pirata lá atrás, agora que eu vi, e tem várias interrogações pra ir atrás agora, mas o meu navio talvez não chegue em alguma delas por causa da distância, eu tenho que melhorar o, acho que o tanque do navio, né, eu tenho que melhorar alguma coisa assim, pra caber mais combustível, certo? Onde é que eu vou encaixar essas peças de construção? Então, aqui, eu vou querer expandir isso aqui depois, né, pra cá. Vou querer expandir pra cá, então se eu deixar marcado aqui já, e aí é provável que eu possa expandir pra cá também, só que se eu fizer, por exemplo, uma construção dessa aqui, aí os caminhões já não conseguem acessar lá, né, porque eu tenho toda essa parte aqui ainda pra ir expandindo a minha população. Será que cabe aqui, ó? Cabe aqui. Deixa eu colocar, tipo, aqui assim, os caminhões conseguem passar ali pela lateral, eu consigo expandir bem ainda a minha base, eles têm acesso por todos os lados, acho que eu vou pôr aqui sim, hein? Eles conseguem entregar o material ali, ó, só pra ficar legal, vou pôr aqui, retinho com a vila ali, ó. Acho que eu vou pôr aqui. Ficou... Mano, pior que ficou compacto, viu? Pior é isso. Considerando a quantidade de produção que tem aqui, ficou bem compacto. Agora eu vou deletar as que tem peças de construção, que são as principais, acho que são essas quatro da ponta. Acho que são essas quatro da ponta aqui, ó. Opa, tô apertando o botão errado. Vou deletar essas quatro. E essas quatro aqui, ó. Pra liberar a população, 126 trabalhadores. E vamos pagar. Porque aqui a gente trabalha só no money. Só na plata. Toma. Faltou peças de construção, hein? Faltou peças de construção. Mas pelo menos consegue entregar até peças de construção 2. Pelo menos isso. Aí essas peças de construção aqui eu já posso remover, né? Aqui. E aqui eu já posso ir deletando já. Deixa eu talvez desligar a importação aqui. É, não. Aqui tá desligado. Só tá ligado a exportação. Não, isso aqui. Os dois primeiros eu posso desligar a exportação e a importação. Não, aqui pode ficar ligado a exportação. Sim, não tem problema. Opa, já tô vendo uma movimentação aqui. Chegando aqui ferro, madeira, bloco de concreto, borracha e cobre. Tá tudo funcionando já, hein? Queria falar, não. Deixa eu até dar um... Fazer aqui um... Um helicóptero aqui em cima aqui, porque o negócio ficou legal. Ó. Produzindo lá. Já tá produzindo as peças de construção 2. Já, já vai entrar no S do Senna. E aí só vai ficar faltando aço, porque faltou os galpões ali de entrega do aço. Ó lá o S do Senna já com as peças de construção 2. Tá bom, pô. Ficou bonito. Essas inteiras aqui, elas só trabalham até 60 por... É segundos, né? É segundos. Um mês, 60, quer dizer um mês, mas seria 60 segundos no jogo. Eu acho, eu acho. Deixa eu ver aqui a velocidade normal, quantos dias são. Porque todos os dias tem 30, né? Não, me parece que é 2 para 1. É 2 para 1 isso aqui. Talvez na velocidade 2 seja 1 para 1. Ó lá. É, na velocidade 2 me parece ser 1 para 1. É 1 segundo para 1 dia. Na velocidade normal aqui, na lenta, né? Na verdade, é... 2 segundos por dia. Hum, interessante essa informação. Tá, vamos acelerar de novo. Local explorado. Tá, beleza. Já tinha visto isso. Dá para batalhar aqui. Meu navio já está completamente restaurado. Já está pronto para batalha, pô. Que isso? Vamos batalhar aqui agora. Precisou livrar toda a área de piratas e depois continuar a exploração para onde der para ir. Vai embora, meu filho. E os tratores subiram? Velocidade lenta fica difícil, né? Tá quase, hein? Tá quase. Tá, já comecei a produzir peças de construção 2. O que vai permitir que isso aqui seja construído. Essa área aqui seja construída. Eu queria dar prioridade, pelo menos, nesse aqui, ó. Para entregar o aço e começar a produzir peças de construção 3. Mas eu já estou... Armazenando peças de construção 2 aqui, ó. Elas já estão vindo para cá, já estão ficando disponíveis já. Então, beleza. Não vai ter problema, não. Já está acontecendo já. Sobrou 6 trabalhadores. E aí eu posso começar agora a verificar exatamente aqui quais são essas outras fábricas, né? Que eu vou precisar de pistões. Vou precisar de alguns componentes aqui. Porque aqui eu estou fabricando minha manutenção. Tá tranquilo aqui a fabricação de manutenção. O navio está saindo na porrada lá. O couro está comendo aqui. Ah, nós estamos com munição pesada aqui. 18 DPS. Beleza. Aí, a semente de soja que faltava. Agora eu tenho a semente de soja. Show. Começou até a chover. Só que a população arregou, né? Os caminhões conseguem passar por aqui. Está tranquilo. Tem espaço. Tem carvão ainda aqui. Eles estão extraindo. Olha lá. Tem bastante carvão ainda aqui para extrair. Muito bom. Agora eu preciso remover aqui as peças de construção. Desses layouts aqui, ó. Porque depois eu preciso verificar com calma quais são as coisas que estão sendo produzidas aqui para começar a separar, né? Porque isso aqui foi aquela produção. Marcelo, não é mais fácil copiar e colar as configurações. Aí, pô. Isso aqui eu posso tirar esse impulsionamento já. Certo. Aqui já tem uma pedida de aço. Eu tenho o aço já fabricado. 752 de aço, na verdade. Está aqui, ó. Aguardando a retirada. E eu acho que eu já tenho peça de construção suficiente. Dois já. Faz aqui. Faz aqui. 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 E faltou cinco peças para fazer aqui. Faltou duas agora. Está chegando. Olha lá. A esteira está vindo abarrotada. Não sei se vocês repararam, mas do jeito que eu fiz aqui, praticamente vai ser só a sobra das peças de construção que vão chegar até o armazenamento. O que isso significa? Significa que os buffers vão ficar cheios da peça de construção mais parruda, né? Da maior para a menor. Porque as entregas vão ser... Por que que não está chegando aqui peças de construção? Porque não estão entregando. Deixa eu aumentar a prioridade desses armazenamentos aqui, ó. Tudo para um, ó. Eu poderia até deixar fixo, né? Alguns caminhões utilizando aí a logística... A logística avançada. Quer ver? Por exemplo, ó. Vamos lá. Para quem não sabe como funciona. Temos aqui o armazenamento de blocos de concreto, certo? Eu vou lá no meu armazenamento de bloco de concreto. Eu podia pegar por lá também, mas aqui é só para vocês entenderem, ó. Aqui temos bloco de concreto, certo? Eu venho aqui nas rotas de exportação. Clico no mais. E falo para ele assim, ó. Você vai exportar para cá. Certo? Bloco de construção. Só que lá eu ainda preciso colocar uma coisinha aqui, ó. Que é o caminhão que vai ficar atribuído para fazer isso. Fora isso, eu posso colocar aqui que somente o caminhão atribuído que vai pegar o recurso aqui. Mas não, eu vou deixar que um caminhão vai ficar só levando blocos de concreto daqui para lá, certo? Esse é o trabalho desse caminhão. Ele não vai fazer mais nada. E a madeira eu posso fazer a mesma coisa. Cadê minha madeira? Aqui, ó. Madeira. Eu estou colocando aqui, ó. Madeira. Eu venho aqui nesse último aqui de madeira aqui. Falo para ele que ele só vai trazer... Ué, eu cliquei no lugar errado, né? Ah, tá. Ele tinha clicado para exportação. Ele vai trazer madeira só para cá. E aí falo para ele que um caminhão vai ficar específico para isso. Trazendo madeira para cá. No ferro, mesma coisa. Pego um dos armazenamentos de ferro. Por isso que é interessante ter mais de um armazenamento. Vem aqui. Aperto. Inclusive, eu posso até aprimorar já esse armazenamento de ferro aqui. E esse aqui também pode aprimorar. E o de cobre também pode aprimorar os dois. Tem mais, né? Todos esses aqui eu posso aprimorar. Tem uma ferramenta de aprimoramento aqui, né? Tecla I. Tecla I eu posso aprimorar. Aqui, ó. Vamos aprimorar todos os armazenamentos aqui. Que eles estavam ainda um. Vamos lá onde eu parei. E aqui ferro, né? Qualquer um desses armazenamentos de ferro. Clico nele. Seleciono. E ele vai trazer ferro para cá. Com um caminhão específico para isso. Certo? Se você quiser manter alguma coisa muito específica sempre funcionando. Que não vale a rota dela de entregas. Você não precisa necessariamente fazer valer aqui pela prioridade do jogo. Você pode falar assim. Não importa a prioridade desse negócio aqui. Vai ter um caminhão que vai ficar específico fazendo isso. Certo? E tem ainda mais borracha, né? Agora. Que aqui borracha. O cobre já está aqui. Vamos pegar o cobre já. Aqui, ó. Cobre. Estabelece a rota. Eu já poderia ter colocado o caminhão para não ter que voltar lá. Qual que é o cobre? É esse aqui, né? É. Aqui, ó. Caminhão para você. E agora a borracha. Aqui, ó. Tem um armazenamento já de borracha aqui. Eu já posso até atribuir o veículo. Antes de puxar para lá. E agora eu preciso voltar para puxar. Clico aqui. E puxo a borracha para cá. Certo? Então todo o material básico aqui já está atribuído. Menos o aço, né? Faltou só o aço aqui, ó. Vamos pegar aqui uma exportação de aço. Põe um caminhão. E esse aço vai ficar fixo. Pelo menos em um desses armazenamentos, né? Pode ser esse aqui. Tá? O restante pode entregar nas prioridades normais. Aí, pronto. Voltou a produzir peças de construção. E eu acho que agora com isso vai resolver meu problema, provavelmente. Eu não tinha atribuído o veículo aqui, ó. Para trazer o aço para cá. Aí, ó. Boa. O aço começou a chegar. E agora sim estou produzindo peças de construção 3. E aí, com essas peças de construção, no próximo episódio vamos dar início aí a nossa empreitada no midgame do jogo, né? Ficou bem bacana isso aqui. Se você quiser, você pode acelerar a produção de peças de construção 3. É claro, né? Você pode fazer ali separadinho ali uma produção para ir guardando as pecinhas de construção para ir fazendo uma construção ou outra. Mas nunca vai suprir a sua demanda, né? O ideal é que você faça realmente uma produção semi-automática, né? Porque essa aqui não está automática. Eu deveria puxar esteiras para trazer para cá as coisas. Mas, de qualquer forma, os caminhões sempre vão estar levando o recurso, pelo menos bruto, para alguma fabricação. Né? Pelo menos o brutão ali eles vão estar levando para algum tipo de fabricação. Beleza? Ficou muito bom. Gostei daqui do resultado. A gente continua no próximo episódio, já utilizando as peças de construção 3. Começou a subir. A gente se vê lá. Valeu. Falou.